O Sérgio Moura é radical, é Sérgio Moura, tem que ser! Olha o Sérgio Moura aí, gente boa! O deputado federal do Lula, 13,33, 13,33, simbora, trabalho, voz e vez, é 13,33, time do Lula! Esse é da hora, esse é da hora, esse paro ele como! O Sérgio Moura é o melhor pra gente, com Sérgio Moura federal, o do cantinho tem solução! O time do Lula, Sérgio Moura e Paulo Moura! O Sérgio Moura é o melhor pra gente, com Sérgio Moura federal, 13, é Lula presidente!